Em São Luís do Maranhão, a justiça absolveu o policial militar Francisco Silva Lima do assassinato do pedreiro José Batista. O crime foi em outubro de 2011. Outros dois agentes já foram indiciados pelo mesmo homicídio. Na versão da polícia, a vítima estava em fuga e os agentes agiram em legítima defesa. Mas o laudo mostrou que cinco tiros foram dados como se o pedreiro estivesse sentado.